Fala galera, beleza? Vídeo diferenciado hoje, mostrando para vocês um lugar que eu nunca tinha vindo aqui no Paraná, como é que chama? Morro do Gavião? Morro do Gavião? Olha que grande vista gente, fica aqui no Paraná, olha que legal, a gente vai ter que subir tudo aquilo lá a pé, eu acho. Seguinte, a gente tá acompanhado hoje aqui ó, muito conteúdo galera. Conteúdo né, já vai deixando o like aqui embaixo se você não deixou ainda hein, o rolê é grande para chegar aqui e para subir isso aqui vai ser sofrido. Bom gente, começou a subir da mulher adotar na frente aqui, a gente vai ter que subir até, pular em cima só. Galera, animo! Vamos, vamos! Correndo, vai! Vai! Já tô cansado só de subir, já tô cansando só de subir, aqui é o fone que eu já... Isso aqui se chama sedentarismo gente, é, sedentarismo. Ó, eu comecei a subir, já tô cansado. Pegar um papelão, hein? Pagar um papelão no vídeo aqui ó. Gente, olha que visão linda, não sei só que dá para pegar. O jeito que eu tô enxergando isso aqui é o único. Tentar pegar para vocês verem, abrir a câmera aqui ó. O jeito que a visão que os olhos pegam é totalmente diferente. Deixa eu ver aqui ó. Gente, vou louco, hein? Sedentarismo é foda, viu? Tomo todo mundo para a academia para você, né? Eu vou mesmo. O Luizmila já adora até mais estupir que a gente aqui. A academia, né Luiz? É. A gente quer comparar, né? Olha a visãozinha, ó. Que belezinha. Olha só os obstáculos, gente. Eu queria muito mostrar isso aqui para vocês do mesmo jeito que eu tô enxergando. Olha, que visão. Ali é pedra do índio, ó. Onde que é a pedra do índio? Aqui ó, tá vendo ali? Ali são os restaurantes. Aí você vê... Gente, olha isso. É muito bonito. Lá de cima vai dar para ver melhor. Continuar subindo isso aqui. Ali... Tocar o braço já tá cansado. Nem cansei. Olha, gente. Que visão. Olha. Nossa, hein. Se a câmera do celular estiver captando legal. Uau. Uau, uau, uau. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vai, vai. Faz assim agora. Não dá não. Tem graça alta, hein. Irregular. Não dá para brincar de volta com balboa. Balboa. Tô louco. Caramba, que da hora para lá, meu. Tchau Pô, a gente já andou pra caramba, já subiu pra caramba Vou mostrar pra vocês o ponto que a gente tava Aqui, ó A gente tava ali naquela casinha ali embaixo A pessoa subiu isso aqui até aqui, ó Já tô Sem deitário ao extremo aqui Extremamente cansado, mano Mas vamos continuar subindo isso aqui E voltamos Mais uma vez pra continuar a subida Isso adora ali, ó Fazendo corrida, porque a gente é fitness A gente tem que tirar foto Relaxa, tem que tirar foto Lá na frente tem uma pedrinha bem diferenciada Lá na frente tem uma pedrinha bem diferenciada Vai no seu limite Será que não dá pra ver? Não tem onde segurar Legal, gente É assim, ó Porque não tem Não? Seria prática Seria prática Seria perfeito mesmo Aí a Ludmila, ó Segue o Instagram dela, tá parecendo a tela arroba Tchau 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 Pessoal já tava em cima já Parece que foi, tá bom né? Só parece, né? Tchau. 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 Chegamos, gente. A visão está aqui de cima. A gente estava lá em baixo, sei lá onde. Ó. Aqui vocês viram um pouquinho. E ali, será que dá para agir? Só uma queda de mil metros de altura. Bom galera, é isso aí, a gente subiu aqui, mostrou essas fotos, vocês viram uma vista maravilhosa, a gente está com a galerinha aqui. Já segue a Ludmilla lá no Instagram, a mulher aqui e a motorista Juliana aqui também, advogada, precisando de advogado. Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, se vocês curtiram esse vídeo diferenciado, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui e ative o sino de notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo aqui. Então é isso aí, valeu, falou e tchau. Dá tchau aí gente! Tchau! 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 Tchau!